Glória a Deus, o crente que ora a nós recebe vitória, amém? Nós, bom dia, já íamos para casa, que Deus tem falado grandemente conosco, amém? Mas sem a palavra de Deus, nessa noite, a mão do Senhor nos encobriu para trazer para nós, amém? Eu quero compartilhar com a Geoma, no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Mateus 16, no versículo 13, eu vou ler até no versículo 19, amém? Apenas no versículo da palavra 100, o nome diz assim. E chegando Jesus à região de Cesareia, Felipe, perguntou ao seu discípulo, Quem os dizem que é o filho do homem e ré? E ele lhe respondeu, algum dizia que é João, baratista, outro, Elias, e ainda outros, Jeremias, e um dos profetas. E vocês perguntaram, e vocês perguntaram a ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és, seu Cristo, o filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, o filho de Jonas, porque isso não me foi revelado por carne ou por santo, mas por meu pai que está no céu. E eu lhe digo, e eu lhe digo que você é filho, e sobre esta terra, lhe ficarei a minha igreja, e as cordas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino do céu, e o que você ligar na terra, será ligado no céu. E o que você ligar na terra, será ligado no céu. Bem, e aí é mais uma palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, Deus e Jesus, deu essa oportunidade para ele. Mas nós vamos desenvolver uma responsabilidade muito grande para ele. O que ele diz aqui, na palavra dele, que diz que o que ele falasse na terra, ia ser ligado no céu. O que seria significado o que estava no nome dele. Mas eu quero trazer para o Márcio Amor, nesta noite, que nos fala o seguinte, da montanha para o vale, e o vale para o Márcio. Todos nós, passando por ficar de momento, todo o Evangelho, após o Paulo, após o Pedro, nos mostra, continuamente, como Deus gosta de usar os seres humanos como um, para alcançar os hereditos e hereditais. consideres apenas alguma dessas suas absurdas, o topo da montanha e as suas absurdas descidas no vado. Meus amados irmãos, certa vez Jesus estava, chamou Pedro, Tiago e João, e saíram da montanha. E quando chega ali, a Bíblia se relata, que Jesus, quando chegou na montanha, a Bíblia disse que ele se transfigurou. A Bíblia se relata, meus amados irmãos, que Pedro viu uma glória tão grande. Jesus ali, ele ficou tão puro, ele estava na presença do Pai. Você hoje, amados irmão, tem, para receber uma bênção. E a Bíblia se relata, em Mateus capítulo 16, versículo 13, ele fala sobre essa oportunidade, essa jornada. Quando nos mostra que aí, naquela montanha, a Bíblia disse que Jesus se transfigurou. E Pedro, logo que ele viu essa maravilha, e falou assim, Senhor, façamos três cabrões. Uma para Ti, outra para Elias, e outra para Moisés. Porque ali estávamos três. Meus amados irmãos, mas Jesus não quis falar para Pedro sobre isso. Ele quis mostrar para Pedro que as coisas não eram assim. Ele quis mostrar para Pedro que, porque Deus tinha dado essa oportunidade para ele, mas Pedro que pedia, tinha algo para ele. A Bíblia se relata, durante uma pós-tempestade ali, a Bíblia disse que estava no barco. E quando chega ali, a Bíblia disse que era álcool de madrugada. Estava naquele barco. E quando viu Jesus passando, vira o grupo de Jesus, andando sobre aquela tempestade, a Bíblia disse que o vento vinha a compra. Não era pavor, era a compra. E a Bíblia disse, meus queridos irmãos, que quando eles viram aqui, eu não vou levantar. E Jesus logo chega para eles, e acabou com aquele domingo. Não sou eu. E Pedro olha para Jesus e diz assim, mestre, é o Senhor. Eu quero para mim andar sobre essa água. E a Bíblia diz, é lá que Jesus disse, então vem, Pedro, e Pedro começa a andar. E quando ele olha, o foco de Jesus, ele olha para essa água, ele olha para a tempestade. E além disso, ele começou a andar. Quando a vez a nossa mão não tem passado da mesma forma, nós não passamos da mesma forma hoje. O corpo já foi falado, o dito foi falado. E começou a gritar. E quando o Senhor, o Deus disse, pode vir. Jesus, depois que a Bíblia disse, Jesus veio, pegou-lhe pela mão, e só me enviou com a fé. E não se impara por aí. E a Bíblia nos relata também, o Tiago, João, no punho de uma mão. Quando o Senhor diz sobre, na noite que Jesus foi preso. E a Bíblia nos deu, só uma mensagem da Bíblia, que Jesus deu, já lhe, no céu. E a Bíblia nos relata também, no livro de Matael. Matael, capítulo 9, e no versículo 5, 6. Matael, capítulo 26, no versículo 31, que não dizem. Na noite que Jesus foi preso. E Pedro, ali, todo mundo reunido, Jesus chama aquele povo. E começa assim, olha, vocês, todo mundo, vim para ele. E Pedro, olha para Jesus e dizem, Senhor, eu não vou te tragar. Eu não vou te abandonar. E a Bíblia nos relata, meus irmãos e irmãos, que Jesus olha para Pedro e dizem, Pedro, tu vai me negar. Tu vai me negar. Três vezes, antes de um cara cantar, você vai me negar. Porque eu sabia uma história, eu não lembro-se a Bíblia. E a Bíblia diz que Pedro negou. E quando nós, a Bíblia nos relata, meus irmãos e irmãos, que Pedro ali, é um homem que sabia a montanha e o vale. E o vale, a montanha. E a Bíblia nos relata mais à frente. Enquanto um dia em Plentecostes, Deus faz o mal maravilhoso. Pedro já tinha passado por muitas lutas, muita prova, muita decepção. Jesus tinha falado para ele tudo. E a Bíblia diz que quando Pedro estava ali, Deus deu a oportunidade para Pedro. Deus olha para Pedro. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E deu-lhe a autoridade para Pedro. Pedro disse, Jesus disse para Pedro. E entrando depois da ressurreição, Entrando depois da ressurreição, Pedro e o Senhor tiveram um cartel amanhã. Reconcilhando, reconcilhação de Jesus e o seu discípulo. E a oportunidade de reanimar o seu amor por três vezes. A livro de João, capítulo 21, versículo 15, 19. E Jesus chama Pedro outra vez. E fala a Pedro, tu me amas? E a Bíblia nos relata, e Jesus, Pedro olha para Jesus e diz assim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Pedro já não era mais aquele homem que chegar e falar, não, eu faço. Eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus não era mais aquele homem que chegar e falar, não, naquele momento Jesus olha para ele, para ele, Pedro e tu me amas? E ele falou assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro e tu me amas? Senhor, tu conhece. Oh, glória a Deus. Naquele momento, Pedro ficou triste. A Bíblia diz que ele ficou ali. Oh, Cristo. E ele falou assim, Jesus fala para Pedro outra vez. Ele disse a Pedro, Pedro e tu me amas? Pedro falou, Senhor, tu conhece todas as coisas. Assim como ele conhece a minha vida, ele conhece a sua vida. Ele conhece a minha e a sua vida. Ele falou para ele, para Jesus, Jesus tu conhece todas as coisas. Aleluia. E naquele momento, Jesus quis para ele, Pedro, então, assenta-se a minhas zonvelas. Pedro está preparado. Amaz, irmão, quando a ver, nós estamos no topo e descendo no vale. Estamos no topo e descendo no vale. Mas por que isso, Amaz, irmão? É porque Deus não quer que nós ficamos nem lá em cima e nem lá em baixo, sabendo que ele é o maior da minha vida e da tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos se valiar, Amaz, irmão, porque dizemos assim, não, eu sou. Tal, ninguém, ninguém. Jesus, quando nós, se reconciliamos com o Senhor, entregamos a nossa vida para ele. Paulo diz assim, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Para finalizar, meus amados irmãos, que a sua vida nos espera, e todos nós alcançamos, todos descemos o vale. Em nossa jornada do turismo, o truque é não tentar acampar na montanha e nem relaxar no vale. Amém? Nós não podemos, meus amados irmãos, mas continuar seguindo adiante, num passo determinado para o outro, até que todos alcançamos a unidade, a fé e o conhecimento do Filho de Deus. E todos a maturidade contigo, contigo, contigo a medida da plenitude de Cristo. É versos capítulos 4, versículo 13. Que todos nós vamos caminhando e prosseguindo avante, na presença do Senhor. Amém? Essa palavra que eu trago para nós, nessa noite, que todos nós, a maturidade contigo, prosseguindo adiante com o Cristo Jesus. Não podemos vacilar, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós não podemos descer e nem tampouco subir demais. Deixa Deus na frente, abrindo porta, aonde os irmãos nos falaram nesta noite, os irmãos nos falaram nesta noite, desde a palavra nesta noite. Então, vem só trazer a confirmação para cada um de nós. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Palavra maravilhosa da parte do Senhor para as nossas vidas. E o mais importante de tudo, eu quero falar dos irmãos, antes da nossa irmã Aldeia, que a nossa irmã pode alavar o Senhor, sobre o equilíbrio espiritual nas nossas vidas. A mensagem do nosso irmão Luís diz que nós não devemos ficar nunca no vale. O vale onde nós estamos bravagem, sofrendo, sem ação, praticamente debilitados na fé. E é muito péssimo isso. Nós não lembremos nas nossas vidas espirituais. Nós não glorificamos o nosso Deus quando estamos no vale das vezes. Porque nem mesmo força temos. Mas também quando estamos no topo, na montanha e no alto, achamos que nem precisamos da presença do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos tão bem, tudo correndo lá na vida e não lembramos do Deus da glória. Mas temos uma necessidade, irmãos, de estar no equilíbrio. Aleluia. Alinhados. Clamando a presença do Senhor. Glorificando a presença do Senhor. Exaltando o Deus da glória. Aleluia. Compreendendo e entendendo que somos carentes. Nunca devemos cantar a camispa de um vale. Mas também nunca devemos estar no topo. Para que não venhamos lembrada da beleza e da glória do Senhor. Aleluia. Que nesta noite tenhamos que o equilíbrio espiritual nas nossas vidas. Que em todo momento devemos dar graça, honra e glória a Ele. Mas também em todo momento, saber que Ele é o Senhor que cuida de nós. Podemos descansar nele, esperar nele, confiar nele. Colocar nossas necessidades, nossos problemas nas mãos dEle. Aleluia. Que Ele é poderoso e maravilhoso, produzida de vitória. Ele é nosso inimigo, irmãos. O Senhor é a nossa força. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E nele confiamos. Salmista dizia nessas palavras. O homem, segundo o coração de Deus, que conhecia, que era íntimo do Senhor. Andava com Deus. Ele dizia que o Senhor é a nossa rocha. Aleluia. Que nossas irmãs estarão louvando o Senhor. E vamos, Alinda, continuar glorificando o Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vinha com a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. 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 Aleluia, glória a Jesus.